Olá pessoal, estou eu aqui mais uma vez e para falar da sensação do momento Animal Print é onde eu vou aqui nos Estados Unidos da América Animal Print está em todas as lojas Gente, está uma loucura! Olha, está uma coisa inexplicável Eu vou em qualquer loja e tem um animalzinho Tem o Fluffly Fluff para a gente poder ver E enjoy this moment Enjoy this moment, gente Pegue seu Animal Print e use Aproveite o momento Ele voltou com tudo Não deixe de usar aquele animalzinho que está guardado lá dentro do fundinho do seu armário Pegue ele e use Agora é o momento Voltou com tudo essa moda E eu não podia deixar de ver, né, gente Além de estar nas lojas Vê na novela Aqui tem a Vivi Guedes Que está muito legal os looks dela lá na novela Claro que nem todos, né, gente Dá para usar no dia a dia Mas alguma peça ou outra dá para a gente aproveitar e ir para sair, para balada Para jantar Dá para usar no dia a dia E ela tem usado muito, muito Animal Print Muito, muito Cobra Aqui o pessoal chama de leopardo Mas é a onça Ela tem misturado bastante Mas eu não gosto muito de misturar Eu acho que tem que usar uma peça de cada vez Ah, cada um usa como gosta Mas eu prefiro usar uma peça de cada vez E aí você pode curtir também minhas fotos lá no meu Instagram Monifavoro ou no meu universo feminino Que eu coloco lá todas as fotos dos meus looks Conto um pouquinho do meu dia a dia Enfim, tá lá, gente E como foi que tudo começou? Na verdade, eu não tinha nem começado a novela Eu já estava louca por Animal Print Gente, veio assim aquela coisa Animal Print, Simone Estava indo para o Brasil Inverno, animalzinho Eu falei assim Ah, animalzinho vai bem E eu comecei a pesquisar no site do Brasil Falei assim Ah, vou comprar bota Essas coisas no site do Brasil Gente, mas por incrível que pareça Não tinha mais bota Não tinha mais nada Tinha acabado Acabado Comecei a procurar por aqui Aí logo começou a novela Aparece quem? Vivi Gads Com uma bota de onça E lá vai eu Vou mostrar para vocês Lá vai eu pela saga da bota Da Vivi Gads É esta bota de onça Que ela apareceu com vestido preto Na cena em que ela vai comprar Experimentar o vestido de noiva E ela dá de cara com a Maria da Paz E brigam lá Sei lá, pelo vestido de noiva E esta bota aqui Que ela é uma onça E ela tem uma ponteira Ela tem uma ponteira De verniz Na frente Eu achei no Brasil Mas gente O preço O preço é uma loucura Tá? Foi na Farfetch Na época quando eu pesquisei Estava 7 mil reais Hoje quando eu abri no site Está saindo por 5 mil e 900 Não é uma loucura? Jamais gente Pagar isso em uma bota Nunca Nunca Aqui eu paguei 100 dólares Tá? 100 dólares nessa bota Que eu já achei muito cara Muito, tá bom Então para usar com vestidinho preto Uma saia preta Enfim Ela estava usando com um vestido Preto midi Muito legal Achei muito legal Interessante o look que ela estava Também estou com essa bota Lá no meu insta Tá? Monifávaro Meu look Com essa bota E estarei usando no Brasil Gente Vou aproveitar e usar tudo Que é animal Dessa vez Vou usar tudo mesmo Vou abusar de animal E outro look que ela apareceu Também muito interessante De cobra Que ela estava A Vivi Guedes, né Gente? Estou falando da Vivi Galsos Que ela estava brigando com a irmã Ela estava com a calçadinha Estilo a Saminha Aqui, tá? Ela estava com essa bota de cobra Brigando lá com a irmã E ela estava com um cinto Cheio de estraço Também tem aqui esse cinto Está saindo em torno de 17 dólares Esse cinto Mas é assim Ela estava com a bota Mais o body de cobra Mais o cinto Eu acho muito over Então pra mim A bota e a calça E uma blusinha preta Pra mim é suficiente Também está no meu Insta Olha aqui a bota de cobra Que ela estava usando Acha no Brasil? Gente, muito difícil Achei só da Luisa Barcelos Tá? Estava em torno de 900 reais Estilo bem parecido Com o que ela estava usando Muito parecido mesmo Tá? A minha diferença é o salto Que a minha salto fina Dela é aquele quadrado Mas o efeito É bem parecido Na hora de estar usando Tá ótimo E fiquei feliz Porque paguei 80 dólares Não preciso pagar muito Né, gente? Moda Então Moda vai Volta Vai Volta Então Comprou Guarde Porque uma hora O bicho volta Ai, Simone louca É Então, gente É muito interessante Esse negócio de bicho Porque o bicho Ele é uma coisa assim Que o Animal Print Ele vai Ele vem com tudo Ai daqui a pouco Ele dá aquela parada Usa quem gosta Mas Tem aquele pessoal Que adora bicho E usa Independente de moda ou não E depois a moda volta E depois a moda volta com tudo Então tá com tudo mesmo E tá no Brasil Tá aqui Mesmo aqui Tando no verão Tem Animal Print E aí no Eu vi que também no inverno Daí vai Tá usando Agora eu recebi Uns Uns comunicados Umas notificações De lojas Que eu adoro Aí no Brasil Tá na coleção nova Animal Print Então, quer dizer Tá com tudo mesmo Então Enjoy, gente Aí Teve um momento Da novela Que ela encontrou Lá Quem assiste Ela encontrou O ex-noivo Lá Que deixou ela no altar Eles foram conversar E ela tava assim Com uma jaqueta De Animal Print De onça E uma calça de onça Só que as estampas Eram um pouco diferentes Que eu acho muito Pra mim Eu não usaria Porque eu prefiro Só um animalzinho Só just one Just one Então Ela tava Ah, e ela tava com esse colar aqui Esse maxi colar Exatamente Muito parecido Não era o mesmo, gente Eu também não sei Não pesquisei Aonde foi que ela comprou Porque como eu achei Aqui muito parecido Né Na Macy's Então eu Adquiri Esse daqui Bem parecido Ela tava com a jaquetinha De Animal E usando uma calça De Animal Print Olha aqui Eu achei aqui Por 20 dólares Tá Não faço ideia Não pesquisei no Brasil Quanto custa Mas Sei que não tá muito barato E sei que Como tá chegando aí Também Com tudo Não vai estar também Lá Muito barato Né, gente Então Eu tô levando Todos os meus animais Print Vamos ver Como que eu vou Me sair aí no Brasil E ela também Tá usando muito 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 É Body É De Animal Print Então eu achei Então eu achei Esse aqui Muito baratinho Tá Paguei 10 dólares Nesse aqui Muito baratinho Que foi na Rue 21 Tá Ele é um amarelo Eu quis mudar um pouquinho Sai um pouco do branco Preto Tem o marrom Eu quis o amarelo Pra dar uma Modificada Tá É o body Também tá usando Muito body Gente Olha Tem muito body De animal Muito body Muito Muito mesmo Tá Gente Eu nunca vi Tanto bicho Na minha vida Tá demais E ela usa também Muita cobra Tá Muita É vestido de cobra Olha É uma Um zoológico E esse aqui É a saia de cobra Gente Que eu também achei Aqui Tem uma loja Que chama Windsor Aqui Que é tipo Uma zumpia No Brasil Tipo Uma M-Officer Aqui Que é famosa E é cara Então Pra comprar nela Tem que esperar a promoção A gente adora Uma promoção aqui Gente Nos Estados Unidos Tá Então essa saia De 40 dólares Eu paguei 20 dólares Nela Que ela é de cobra Ela fica muito bonita Também tá no meu insta Ainda não Que eu não postei Mas vai estar no meu insta Dentro em breve Um look com essa saia Tá Que eu fiz Também Muito animal Gente Tem muito animal E essa saia midi De cobra Acabou de cair Minha blusinha Essa saia midi Tá lá no meu insta Também Como eu usei Aqui no verão Porque essa aqui Como é um tecido Mais fininho Dá pra usar no verão Dá pra usar no inverno Do Brasil Porque o inverno Do Brasil É uma delícia Né? Diga Se de passagem Que é tudo de bom E essa blusinha Na Forever 21 Que eu consegui Por 5 dólares Também animal print Eu adoro Essa cor De animal print Essa aqui Ela é um pouco curta Eu ainda tô decidindo Como vou usar Porque eu não gosto De coisa muito Muito curta Tem que ser médio Médio curta Pra mim Médio curta Mas como ela era animal print Tava com preço muito bom Eu comprei Pra depois ver Como vou montar O look Desta blusinha E é isso aí galera É o animal print Que está aí pra Deixar a gente enlouquecida É muito animal Pra todo lado Gente É muito bicho Eu nunca vi Tanto bicho Na minha vida Pois é Aqui também está Se aí está Aqui também está Gente Então tá todo mundo junto Todo mundo no animal print E aproveitando Que tá aí na novela Com tudo Vivi Guedes Que está trazendo Animal print Também Muita roupa Metálica Demais Enfim Muita Uma infinidade de coisas Tomara que ela traga Muito mais coisa Aí na novela Pra gente poder Tá falando aqui Eu poder levar Pra vocês um pouquinho Também descobrir Onde foi que ela conseguiu Ou levar Outras opções Pra vocês Muitas das peças Aqui eu consegui No Amazon Hum Amazon As botas Principalmente Tá aí as roupas Nas lojas Assim que a gente vai passeando Vai olhando Vai observando Tem sempre um item Muito parecido Com o que ela está usando Bom Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Fica aí um super Mega beijo E inscreva-se E inscreva-se E inscreva-se